Música Hoje, 4 pacotes de batatas fritas dos pequenos foram roubados em mesa. A polícia andou a fazer perguntas aos principais adentos da loja que foi assaltada e conseguiram elaborar o retrato do robô. José das Amêndoas, retorado do Poço do Canto, homem de 42 anos, foi visto... Ah, para, 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 é assim. Isso não interessa nada, batata das fritas, o que é que isso interessa? Não interessa. Passamos à notícia seguinte, agora. Ah, pois. O YouTube publicou hoje uma mensagem no Facebook a dizer que o YouTube ia encerrar. Vamos para a rua perguntar às pessoas e ao público em geral, inclusive youtubers, o que é que achavam disto. Ah pá, eu recebi esta notícia do YouTube, do fim do YouTube, assim, um bocado com tristeza, porque... Já temos um canal, por aí, dois, acho, dois meses, criámos dia 12 de agosto, ou por aí. Ah pá, é triste, é triste, porque nós todas as sextas-feiras venhamos para casa, gravávamos vídeos, punhamos no YouTube. As pessoas gostavam, punham gostos, viam-me nas escolas e, olha, os vídeos estão muito a porreiro, não sei o quê. Pá, eu só fico a contê-lo com isso e agora, hoje de manhã eu fui ao Facebook e vi. O YouTube vai acabar. Pá, fiquei assim, um bocado, um bocado triste, não é? Mas pronto, o que é que se pode fazer, não é? O que é que eu penso disto? Eu estou bem triste. Mas acerto eu mesmo, bem triste. Porque, assim, quando o Eduardo me ligou da primeira vez, tipo, eu estava assim, um bocado envergonhado e tudo. E nem queria fazer os vídeos, mas agora eu estava mesmo a gostar das coisas, tipo, eu estava mesmo a gostar de fazer os vídeos. E isto e o YouTube acabarem mesmo, tipo, é uma coisa que não toquei o mesmo no coração. Mesmo mal na minha vida. Infelizmente, no mundo, quando o YouTube predomina, acabou. José, vamos! Eu participava no Edgyman e agora tenho um vazio, às sextas-feiras, laranjas e bananas. O YouTube acabar é uma cena lixada porque um gajo não pode ouvir música, ver vídeos, aprender cenas, mais. Diz aí, uma cena que pode mais no YouTube. Uma coisa bacana. Uma cena bacana. Que sofrimento, pô. Eu aqui, um utilizador frequentemente, Coente, quer dizer, do YouTube, e os meus colegas, e os meus colegas, que fazerem vídeos que eu adorava, o Edgyman. E, por exemplo, as pessoas, gostam-lhe muito de pôr-nos subscrever, daquela coisa, O YouTube era bom e perreio. Tais de ver, tipo, é mau ele acabar, tipo. É... 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 é mau... é... Não quero que comaste a minha cara, oublá, ou... Oh puto! Não quero a minha cara... Pronto! Olha, desculpe, nós estamos a fazer uma reportagem sobre o fim do YouTube. Será que nos poderia dar... Pronto, o seu... mostrar o seu desagrado ou agrado, não sei, do fim do YouTube? Eu não sei o que é o YouTube, eu... inglês, inglês! Não é o YouTube, inglês! Ok, vamos embora. Bem, eu acho que o YouTube... é pena acabar. Hum... acho... pronto, eu não vi... bem, tenho que ir embora, adeus, adeus. Com a nossa opinião de repórteres, também achamos muito mal o YouTube acabar. É... é mau... é... Porque se calhar esta entrevista até ir para o YouTube. Pois, mas como vai acabar... não vai. Ah, vamos... olha, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tchau, 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 tchau. E déba�, tchau, 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 tchau. E te vou asminar. E te vou asminar? Tchau, 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 tchau.